Santiago na marcação, Nico Lopes na linha de fundo, cruzamento, olha o toque! GOOOOOOOL! O dolo internacional! É dele! É de Jonathan Alvo! É o primeiro dos jogos da rodada a terminar, olha o Johnny Lucas, sai o goleiro, olha o toque por baixo! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do Paraná! É dele! É de Jonathan Alvo!